Música E aí galera, tudo beleza? Bom, aqui quem tá falando é o DJ Dude, seja aqui bem-vindo a mais um tutorial aqui de Mine Bom, o que que eu vou te ensinar aí? Você já viu aí no título do vídeo, né? Eu vou ensinar vocês a como fazer a cabeça 3D da Twiskin do Minecraft Primeira coisa, o que que você vai precisar? É do Photoshop CS6 Você abre ele aí, eu já tô com o meu aberto aqui, pra evitar ser mais rápido, né? Tá, o que que você vai fazer? Você vai abrir essa template que eu deixei aí na descrição, né? Tá aí pra você fazer o seu lindo download E vai abrir, ó Eu tenho que achar aqui, a minha tá aqui, ó, na área de trabalho Template 1, certo? Tá aqui, a minha vem, a minha veio com essas coisas, mas isso não vai vir, é porque eu já arrumei ela, certo? Vai vir assim Tá, deixa eu voltar aqui Bom galera, eu voltei aqui, eu só tinha tirado aquele negócio lá que eu fiz bosta Vai ficar assim, certo? O olho e o layer 3 Tá, você vai abrir de novo Aonde você tá circulando, tá vendo? E lembre-se A cabeça é só essa parte aqui, olha Aí, selecionou a cabeça certinha, dá um CTRL C Pronto, aí aqui você já pode fechar Pronto, aí clica aqui e dá um CTRL V Bom, tá a cabeça aqui, já apareceu aqui a camada Dá um CTRL T Aí agora você Ajeita ela aí Pronto Ajeitada, você vai dar um clique nessa ferramenta aqui Aí vai aparecer assim A Double Foch A Double Shop A Double A Double Photoshop Aplicar Transformação Aplicar Bom, tá aqui Aí agora você vai selecionar essa ferramenta aqui A terceira ferramenta O nome dela é a ferramenta Seleção rápida Aí você vai selecionar primeiro o que? O capacete Ou o boné Depende do jeito que você quiser Do jeito que faltou a skin Tá, aí você vai com calma aqui Pra não fazer Merda Tá, eu fiz bosta Se aí você errou aqui, ó Você selecionou tudo errado aqui Clica com o botão direito E clica em cancelar seleção Aí você vai tudo de novo Tudo com calma Aqui e aqui Pronto Tá certo aí Dá um CTRL C, CTRL V E clica aqui de novo na camada 1 Você sempre vai ter que selecionar uma parte E clicar na camada 1 Agora você tem que clicar Procurar o cabelo É, aqui Pronto CTRL C, CTRL V Clica de novo na camada 1 Vai na pele Tá, CTRL C, CTRL V Vai de novo na camada 1 Os olhos E na boca Pronto Pronto Já selecionou tudo que selecionou Tudo que deveria selecionar E você vai falar Já acabou Mas tá tudo a mesma coisa Aí então Aí que vem a mágica Você vai clicar nesse olho 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 Vai clicar aqui Copiar estilo de camada Tá Agora você vai no olho Colar estilo de camada Na pele Colar estilo de camada No cabelo Colar estilo de camada E por fim O boné Colar estilo de camada Aí vai ficar assim galera É Aí você vai falar Dependendo do jeito que você vai ver Não vai mudar nada Então pra você ver Que o jeito que ficou Olha O jeito que ficou O antes e o depois Olha o jeito que ficou Não sei se meu áudio Tá mudando muito Porque eu tô Com novos equipamentos aqui Um salve aí pro meu pai Que ele deu isso daqui pra mim Muito obrigado Eu tô gravando com o meu microfone Que eu ganhei um microfone Igual daqueles que ficam nos políticos E um headset Eu vim gravar primeiro Com o microfone Pra ver se ele é bom Tudo Porque eu não testei muito ele Se você quiser ver Qual que é o que eu gravo Deixa aí nos comentários Que eu faço uma inbox Uma inbox não Mostra um vídeo Porque eu já abri Então é isso aí galera Foi isso Se eu te ajudei Mais uma vez Eu tô pedindo o seu like Se não te ajudei Deixa nos comentários Se te ajudei muito É nóis Tá ligado Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Uma meta de 10 likes Eu tenho uma meta de 10 likes Vou ficar numa Numa meta bem baixinha E se você quiser que eu te ensina Como salvar essas coisas Deixa aí na descrição Que eu já faço logo em seguida Beleza? Então agora de verdade mesmo O vídeo vai ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Falou! Tchau